É isso aí meu povo, mais um vídeo nesta manhã, diretamente nas ruas de Paulo Afonso Para vocês, eu quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa Neide, estamos juntos Neide É isso aí, mais um vídeo nas ruas de PA, Paulo Afonso, Bahia Quero mandar um abraço para meu amigo Antônio, Antônio PTL, PTL de Garanhuns, Pernambuco Um abraço meu amigo de Garanhuns, Pernambuco Antônio, o Antônio, o Antônio PTL, um abraço Um abraço também para Elias Justino, tem gente nova no canal É isso aí, Elias Justino, um abraço, um abraço também para Constantino Muita gente interagindo conosco O meu amigo Adriane, Adriane, Adriane Um abraço, Adriane Câmara Tem gente nova no canal Fala é a cidade que vocês moram Edneide Freita, Edneide, um abraço Edneide Estamos juntos Canal da família Fica a hora de vocês se inscreverem no canal Quem não for inscrito, inscreva-se no nosso canal Apoie o nosso trabalho, tá certo? Interaja conosco Gabriel Fernandes Um abraço José Nildo José Do povoado de São José Um abraço para José Nildo Certo? Quem quiser que eu fale o nome de vocês Deixe um comentário no vídeo E fale onde vocês moram, tá certo? É isso aí Um abraço para os irmãos José Nildo Povoado de São José O município de Paulo Afonso, Bahia Sueli A Tânia Sueli, a Tânia Gildete O irmão Nélio também, né? Faz parte da família José Nildo Do José Nildo Um abraço para vocês Município de Paulo Afonso Povoado de São José Um abraço O Wilson Quero mandar um abraço para eu O Wilson Silva Meu amigo Wilson Muita gente nova no canal Interagindo conosco Maria do Carmo De Sete Lagoas Minas Gerais Pertinho De Belo Horizonte Um abraço para vocês, tá bom? Um abraço para minha amiga Maria do Carmo Sete Lagoas Em Minas Gerais Tamo junto Se não for inscrito ainda Inscreva no nosso canal Manda um abraço também Para meu amigo Meu amigo Matheus Henrique Osana Profiro Um abraço para a Osana Profiro Bruna Caroline Um abraço para minha amiga Bruna Caroline No centro de Paulo Afonso Mandar um abraço também para Edivaldo Barbosa No ABC Paulista Meu amigo Edivaldo Barbosa Mandar um abraço para a família Barbosa Todos, né? O irmão do Edivaldo Barbosa Luz Barbosa Quem não foi inscrito no canal Inscreva-se no nosso canal Dê um apoio Apoie esse trabalho Interajam conosco Mandar um abraço para Marluce Pereira Minha amiga Marluce Pereira Um abraço Um abraço também para o Noé Noé 999 Um abraço meu amigo Noé Tamo junto Maria José do BTN3 Um abraço para a minha amiga BTN3 Maria José A irmã Mazé, né? Mandar um abraço para a Priscila O esposo Bruno Também seu filho Lucas Seu filhinho Luan, né? Família da Priscila Um abraço Oliveira Brito Em Paulo Afonso Nisseia Aracaju Sergipe Minha amiga Nisseia Um abraço Alessandro Cordeiro da Silva Bora em Guarulhos Em São Paulo Um abraço Um abraço para o pessoal de São Paulo Em Guarulhos Silvano de Sumaré São Paulo Um abraço também para Silvano De Sumaré Em São Paulo É isso aí Muita gente interagindo conosco Um abraço Valdir dos Santos Um abraço para Valdir Dos Santos Estamos juntos É isso aí Meu povo Muita gente Interage conosco Pessoal de Salvador A irmã Elisa de Souza Um abraço Para a irmã Elisa de Souza Wilson Rosalvo De Salvador Também um abraço Para vocês, tá bom? Ele mandar um abraço também Para Jefferson De Oliveira Camaçari Em Bahia também, né? Romário Santo Leite Um abraço Romário Santo Leite O pai dele mora em Pernambuco Santa Cruz Do Catibaribus Da Assembleia de Deus Um abraço, meu amigo Eu quero mandar um abraço também Para Sheila Cristina Mora em Cubatão Em São Paulo Michelle de Jesus Um abraço para Michelle Sua irmã A mãe de Michelle A mãe da Michelle Da Sheila Cristina Maria de Lourdes Um abraço Para a família inteira Certo? Estamos juntos Você está no canal da família Canal Del Clássio Pedro Santana Zita Do Piauí Em Picos Santana Zita Um abraço A mãe da Santa O pai da Santana Zita Mora no bairro Jardim Bahia Em Paulo Afonso Bahia É isso aí A campanha da compra do drone Continua Quem puder comprar um drone Doar para mim Eu aceito Faça uma doação O número do Pix Está aí também Quem puder nos ajudar Com a quantia Ajuda aí o número do Pix Está abaixo Está do vídeo E o número da conta Poupança também Certo? Faça uma doação Mandar um abraço Para o meu amigo Léo Miller Um abraço Para Léo Miller Márcia Carvalho Da Zona Leste Em São Paulo Arlete Almeida Maia Um abraço Eu do Ferreira Cadê o Eu do Ferreira De São Paulo? Do Parque São Rafael Família inteira Da Inajá Pernambuco Está certo? Quem puder Interagir conosco Interagir Deixe seu comentário Fale O lugar que vocês moravam Que moram atualmente Está certo? É isso aí Você está no canal Que mais cresce Canal Deoclésio Pedro Estamos juntos É isso aí Metendo marcha No centro De Paulo Afonso Muito bonito O centro Da cidade De Paulo Afonso Para vocês Matar Saudades Vocês que moram Perto E vocês que moram Longe Agora Tá bom? Quem mora Perto de Paulo Afonso Está pertinho De mim Quem mora Longe Um abraço Também Tá bom? É isso aí Quero mandar Um abraço Para meu amigo José Carlos De Perus E seu cunhado E seu cunhado É o Wagner Wagner Rodrigues Perus Em São Paulo É isso aí Zenilda Santos Um abraço Para Zenilda Santos Estamos juntos Mais gente Jorge Jorge Bezerra Jorge Bezerra De Campinas Um abraço Para Jorge Bezerra É isso aí Valdir dos Santos É de Brasília Um abraço Hinalda Gisele Da Silva Um abraço Paulão De Goiatuba Em Goiás Um abraço Para meu amigo Paulão Um abraço Também Para Manuel Manelão De Goiatuba Também De Goiás Abraço Manuel Estamos juntos Jonathan Manuel Um abraço Francisco Antônio Um abraço Para meu amigo Francisco Antônio Muita gente Reginaldo Hino Um abraço Para Reginaldo Hino Um abraço Também Para Sueli Dos Santos Cândido Salles Bahia Muita gente Sempre interage Conosco E Tobias Barreto A Daniela De Tobias Barreto Segipe Um abraço Dani É isso aí Arthur Calvalcante Cláudio Gomes De São Paulo José Marques Marcos Antônio Maria Sandra Muita gente Interagindo Conosco É isso aí Belco Se está no canal Que mais cresce Canal da família Canal Deocles Pedro Estamos juntos É isso aí Vamos Metendo marcha Muita gente No canal José Beto José Beto Mora em São Paulo Um abraço Estamos juntos Pessoal Zé Nilda Santos É isso aí Meu povo Quem não foi inscrito Inscreva-se Nosso canal Apoie esse trabalho Deixe um comentário Deixe o like Deixe o joinha Interaja comigo Interaja comigo No canal Canal da família Canal Deocles Pedro Verusca Santo Um abraço Geraldo Silva Do BQN2 Está morando em Minas Gerais Um abraço Geraldo Silva Estamos juntos Meu povo Amauri do Vale Mora em Barueri Meu pastor Amauri do Vale Mora em Barueri Um abraço Para sua esposa A Gilma Custódia A família inteira Da sua casa Um abraço Meu pastor Amauri Estamos juntos É isso aí Meu povo Roberto Jorge Roberto Jorge Adição Vicente Pastor Roberto Jorge Um abraço Um abraço para a esposa Um abraço para os filhos Meu amigo Roberto Jorge Um abraço Nico Souza Um abraço para Nico Souza Estamos juntos Teixeira Emanuel Um abraço Meu amigo Vou mandar um abraço Para o Adre O Adre Seu pai A sua mãe Também Teciane Mora ali No sítio do Lúcio Município De Paulo Afonso Geraldo Silva Um abraço Para o Geraldo Silva Muita gente No canal Não foi inscrito Inscreva-se Apoie o nosso trabalho Tá bom Natan Moreira Meu amigo Natan Moreira O Orto Lima De Florianópolis Santa Catarina É isso aí Minha amiga Fátima de Souza No centro De Paulo Afonso Na rua Duque de Caxia Um abraço É isso aí Eliane Silva A irmã A irmã A irmã A irmã Eliane A família Silva Um abraço Para vocês Né Estamos juntos Meu povo Canal que mais cresce Canal No canal Deu Onde é o Colégio No YouTube É isso aí Estamos chegando No finalzinho Do vídeo Que não foi inscrito Inscreva-se O nosso trabalho Deixe o teu like Deixe o teu joinha Deixe o teu apoio Tá bom É isso aí É isso aí Pessoal Faça uma doação Aí Na conta O número da conta Tá aí Quem não fez Sua doação Ainda Faça Tá bom Davi Esperdião Um abraço Para Davi Esperdião Lenildo Gaiola Meu amigo Um abraço Meu amigo Continua o vídeo Para vocês Quem não foi inscrito Inscreva-se Quem não doou Faça uma doação O número do Pix Tá aí Faça uma transferência Via Pix A quantia Que você sentir No coração Nos ajude Tem o nome Da poupança Quem puder Comprar o drone E nos abençoar Eu agradeço É isso aí Um abraço Para todos vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Meu povo Tchau Até o próximo vídeo Um abraço Para todos Sendo perto Longe Tchau Tchau Estamos juntos Tchau 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 Tchau